Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. Meu amigo antenista, Crair, me deu alguns receptores em desuso, sucateados, para reaproveitar componentes. Com certeza terá partes úteis para os projetos do canal. Estes quatro são idênticos. Estes dois de outro modelo também são iguais. Já estes são cada um de um tipo diferente. Este decodificador da Sky será parte do primeiro projeto que farei com estas sucatas. Acredito que este seja o aparelho mais antigo. Ele ainda está com uma fonte analógica, utilizando um transformador grande. Estes reguladores de tensão sempre são úteis nos meus projetos de eletrônica básica. Também tem vários resistores e transistores que posso reaproveitar. Este receptor que estou abrindo é o que tem dois iguais. Ele tem vários componentes reaproveitáveis, incluindo uma fonte chaveada montada em separado. Este receptor é o que tem quatro iguais. São similares aos dois primeiros. Também tem fonte chaveada em separado, embora menos componentes de fácil reaproveitamento. Os demais aparelhos são de eletrônica mais compacta. Com sistema digital, não dá para improvisar muito com eles. Mas uma coisa ou outra se aproveita. Dias atrás, estava precisando de um deste. Um regulador de 3,3 volts. Desmontei os aparelhos e removi as partes para facilitar quando for usar estes módulos. Fiz projetos em que eles foram úteis. Quero dizer, este tipo de plug. Este transformador removi do aparelho mais antigo. Eles estão se tornando raros na eletrônica atual. Aqui estão os reguladores de tensão. Com certeza estarão em algum trabalho do canal. Os parafusos também vou guardar. Sempre são úteis. Estas são as fontes chaveadas dos quatro aparelhos iguais. Não testei. Acredito que estão funcionando bem. Estas são dos outros dois aparelhos iguais. Vou usar uma delas para o projeto deste vídeo. A fonte tem saída de 22 volts. Estava buscando uma para um projeto. Mais compacta, com saída de 18 volts. Vou adaptar esta. Por comodidade, vou usar a caixinha do decodificador da Sky. Para acomodar o circuito. Será fácil adaptar. No pedacinho de chapa, fiz furos para a saída. E plugue da entrada de energia. E plugue da entrada de energia. Usei pó de PVC e cola instantânea para reforçar em dois pontos. Este será o cabo de saída. Ele já está com o plugue. Fiz furos e modifiquei as trilhas de condução, para acrescentar um regulador para 18 volts. Fiz furos e johnson que aprenderá. Soldei dois fios para ligar ao plugue de entrada de energia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só por curiosidade, pretendo usar a fonte para alimentar um projeto utilizando este circuito integrado. Ele é um amplificador de potência de 5 watts, dois canais, com controle de volume integrado para TV. A voltagem ideal para ele é de 18 volts. Espero que tenha achado interessante. Muito obrigado a todos. Um salve para... Gabriel GRP, Nenê da Bodega, Douglas Maxwell, Samuel dos Santos, Will Alencar, Rafael Lucas e canal Autonomia 12V. Ajude o canal, curtindo e compartilhando os vídeos. Se ainda não é inscrito, seja bem-vindo. Confira os outros vídeos do canal e ative as notificações para que seja informado de novas postagens. Muito obrigado, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E até o próximo vídeo.